Não é fácil, mas você consegue E Deus prepara momentos simples, mas momentos prazerosos Momentos como nós estamos aqui Eu todos os anos geralmente tenho feito um culto de ação de graça gigante Mas esse ano eu senti de Deus fazer aqui na igreja Hoje é o culto de graça, ação de graça Às vezes no domingo a irmã traz um presente, uma lembrança, uma homenagem Mas hoje eu senti de Deus me fazer hoje De entregar a Ele com um perfume, eu sei que Ele vai estar recebendo Amém irmãos? Isso é pra nossa vida Então foi muito bom estar aqui Pegava uma torrada de pão, um pão comum Não é a comida Eu sou uma pessoa Que eu não sou empolgado com comidas Essas comidas Eu já comi, olha tudo De coisas Tudo na vida De manga pobre Até caviar Que tudo Tudo Toda tranqueira mais comida Não tem tempo Seu bem tá morrendo Mas eu posso Porque tem gente que é uma coisa Nem experimentou Nem chegou a gostar Nem experimenta Que você vai gostar Tá bem? Tá muito Quem aqui gosta de Giló? Quem aqui gosta de Giló? Mas eu não gostava Eu achava mal Mas depois você vai O importante É você Preste atenção É muito importante Na sua vida É nós Aprendemos a fazer Nesses momentos Simples Que Deus Prepara pra nós Numa simples Chica de café Com a família Com a família Com um amigo Certo? Um biscoitinho Tá lá Passando Uma tomadinha Com a Que eu não gosto muito Mas tava uma delícia Até Porque ficou gostoso Quando Deus prepara Até o que é ruim Que você achou Vai ficar gostoso Olha pra seu nome Que Deus tá preparado Pra você Até aquilo que você Achava ruim Vai ser saboroso Você vai sentir É o momento Preparado Por Deus Deus quer Preparar momentos Para o seu povo Nessa terra Momentos simples Especiais E que não depende Dessa varanda andando Que o ser humano Às vezes acha Tem que ser isso Tem que ser A porta Tem que colocar isso Tem que colocar isso Não Tem hora que detalhe Não serve pra nada Mas tem hora Que o detalhe vai ser O especial Mas é assim É dessa forma Que nós vivemos Estava uma vez Estava uma vez Eu trabalhava Nós éramos Nós éramos viciados Na cocaína Em todo o nosso salário Nós comprávamos de droga Não sobrava Não sobrava nada Sem nada Sem nada Eu cheguei a ficar Três dias Sem me lembrar Três Do dia E um desejo No coração Grande De comer Uma comida normal Comida dessas Que a gente Come todo dia Até que nós Conseguimos Comprar Um pacote De macarrão E um Estrado de tomate Foi uma comida Maravilhosa Tem uma bacia De macarrão Só dele Mas eu nunca Comi uma coisa Tão gostosa Como a que é Queridos Deus vai preparar Momentos Na sua vida E você vai sentir O sabor Tem irmão aqui Que não para Mas nem Para sentir O paladar Vai levando A vida Como ela está Caindo Mas não é assim É hora de parar É hora de refletir Amém? Amém É só isso Que eu senti De falar Para os irmãos Que Deus Vai reservar Momentos Não é porque Hoje Nós somos Uma autoridade Nós não somos Nada Nós não teríamos Nada Se não for O Senhor Que estivéssemos Com a gente Era o contrário Estaríamos Destruídos Acabados Aniquilados Pela vida Pela maldade Por tantas outras coisas Mas Deus Deus nos preservou Nos preservou Deus Tente preservar Aprenda a ser feliz Com o que você tem Aprenda a sentir o sabor E agradecer a Deus Sinta-se alegre Não murmure Cada um tem seu momento Com Deus especial E Deus também Tem um momento Deu especial Quem sabe Quem sabe Esse momento especial De Deus Contigo Não estou falando Um momento especial Seu com Deus Não Eu estou dizendo Aqui Para pessoas Que vieram Nessa festa Aqui hoje Esse culto de ações Que não sabia Que ia Receber uma profecia Poderosa Sobre a sua vida O que eu quero dizer Aqui Não é que você Vai ter um momento Especial com Deus Não Porque tudo isso O ser humano Vai ter Mas é Deus Que vai ter Um momento especial Dele contigo É Ele Que vai se alegrar Daquilo que Ele Quer fazer Ele vai fazer É Ele Que quer Amém Amém E agora Pergunta Eu posso Que essa Agora só depende Dele Ele vai fazer Na sua vida Só espera o momento A hora vai chegar Amém Não sei o que é Não sei se vai ser Um minuto Dois segundos Se vai durar Trinta dias Se vai ser Pela vida toda Ele vai fazer Amém São momentos Fala pra você Bom dia São momentos Que Deus tem Então eu louvo a Deus Eu não tenho Palavras Pra agradecer a Jesus Pela vida Pela oportunidade Pra vir Ter vindo Pra este mundo O glória a Deus Deus A pastora Missionária Talvez Toda a Deus Pela vida Então Como eu estava dizendo Todos os anos A gente Agradecer a Deus pelos meus amigos em questão, pelos meus irmãos em Cristo, os amigos de longo tempo, os amigos de hoje, de ontem, todos. Aqueles que se sentem bem e se dão perto, todos que se sentem bem e se dão um pouquinho mais longe, mas depois vão estar perto também. Quer dizer que Deus é fiel na vida de cada um de vocês, amém? Amém! Vamos agora.